Você vê um bebezinho, será? Vejo bebê e não vejo, falaram que ela tava brigando com aquele homem. Pois é, então, mas é fofoca, né? Menina, começou. MC Zaki acabou de acabar o show, tô com ela aqui. Massa, sensitiva. Como é que você tá, mulher? Tô bem, graças a Deus. Tô adorando aí o show. A moçada, né? Tá lotado, né, gente? Quando você era mais jovem, tipo, com essa moçada aí, você era fervida da balada? Imagina! Nunca fui da balada. Não? E nunca fui namorada. Era minha irmã da balada, assim. Que Deus a tenha. Minha prima era, eu parecia uma tonta dentro de casa. Qual é teu signo? Touro com touro. Meu Senhor. Só trabalho, 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 trabalho. Adoro dinheiro, viu? Menina, eu sou a Ares com ascendente e leão, a Lua em Sagittário e a Vênus em Gêmeos. O que que eu sou? Como é que é? Fala de novo. A Ares com ascendente e leão. A Ares adora viajar, adora mandar nos outros e briga que dá medo. Depois? Ascendente e leão. A leão brilha, brilha, brilha. Depois? A minha Lua em Sagittário. Sagittário gosta de viajar. E a minha Vênus em Gêmeos. Gêmeos, pensa, pensa rápido que dá até dó. Louquinho, hein? Ô, Márcia, você tá há anos trabalhando com a astrologia, com a astrologia, mas com esse lance de internet, você acabou viralizando de uma forma estupenda. Olha, daqui a pouco vai ter show da Luísa Sonza, maravilhosa, casada com o Ida, sou cantora. Previsão pra ela, você tem alguma? Tinha até notado aqui. Vai fazer um sucesso lá fora, muita fofoca pra ela, possivelmente um filho esse ano e nada de separação. Pronto. Nada de separação? Não. Ô, Márcia, quando a galera te procura, as pessoas te procuram, qual é a maior dúvida? Sobre amor? Ainda é amor? Mulher quer macho e macho quer dinheiro. Eu amei. E os viados querem o quê? Os viados querem amor. Luísa Sonza que vai cantar daqui a pouco agora. Daqui a pouco tem Luísa Sonza ao vivo e Márcia, meu amor. Já fez, já leu tudo sobre ela. Ela tá num ano maravilhoso, que é o ano 5, de mudança da vida dela. Tá aqui. Ela é filha de Nossa Senhora Aparecida, que no Candomblé, presta atenção, no Candomblé nada mais é do que a mamãe Oxum. Ela já é rica? Já é rica. Vai ficar mais milionária ainda. Todo mundo quer ver ela. É um ano maravilhoso, com a ligação com Deus. Eu não sei que religião que ela é. Bom demais, vai ter fama demais. Fama, fama, fama. Você vê um bebezinho, será? Eu vejo bebê e não vejo. Falaram que ela tava brigando com aquele homem. Pois é, então. Mas é fofoca, né? Olha, a Isa maravilhosa acabou de casar no passado. Vai fazer show aqui daqui a pouco. Caso com o produtor musical dela. Pra Isa, assim, o que você sei? Eu sei que você é sensitiva mesmo, que você passa uma energia muito boa pra gente. A Isa estourou agora. Vai estourar lá fora, vai estourar aqui dentro. Engraçado, eu tava sentada ali. Olha o que eu fiz da Isa. Eu vou mandar pra ela. Caramba, eu dou pra ela. Você vai entregar. A Isa vai ter clareza, vai explodir lá fora. Inclusive vai ser convidada pra... Não sei se a senhora vai fazer cinema. Cinema? Inclusive cinema. Me aguarde. Eu adoro a Isa. Tô um pouco tempo de carreira. E que boom, né? Vitória total. Vitória total. Clareza espiritual. Gente, isso aqui é só da Isa, ó. É só Isa. Eu vou... Gente, que incrível. O ano 19 foi... Um ano maravilhoso, ó. Clareza de juízo, expressão. Parece uma coisa de louco esse ano. Se eu tô falando que a mulher vai ficar bilionária. Ela é casada? Casou com o produtor musical dela. Ano passado. No amor, vambora. Reconciliação com a vida, com o amor, afeto, cavaleirismo. Grandes sentimentos serão envolvidos. Muita felicidade com a Jogão. Eu conheço o casal, né? Eles têm uma energia tão boa juntos. Que coisa, né? A inveja. O que tem aí em cima dela e da Souza, ó. A inveja não é eu querer, por exemplo. Dá licença. Não é eu querer isso aqui. Não é eu querer seu óculos. A inveja mesmo é eu querer que você se dê mal. É. Sabe o que tira inveja? A mãe da gente rezar salve ainda. Ensina essas meninas. Vou ensinar mesmo. Menina do céu. Então, eu não sei qual das duas é não, mas tem uma aqui, ó. Eu não sei se é a Simara ou é a... Desculpa aí, hein? Ou se é... É da vida esse mesmo. Ou se é a... Simara aqui, ó. Simara. Ou ela toma cuidado ou pode ter uma separação. E quando ela chegar, eu vou lá falar isso pra ela, então. Vou mandar pra ela, tudinho. Boa. Tá? Eu vou te mandar, porque eu fiz tudinho lá na minha casa pra dar completo. Agora, você falou de Simara, que talvez uma separação, gente. Aqui, ó. Eu não sei qual das duas, mas eu... É a Simara, eu vi ali no nome. Então, se ela comer tudo... Eu posso ler com você? Cadê? Vamos ler, porque tinha uma aqui que eu fiquei tão triste. Ó. Olha, essa aqui, ó. Simone. Vai recolher graças, ano bom, agitada, um amor a mil. Ela é filha de Cosme, ela é mil e tal. Agora, tem uma aqui. É a Simara, é. Vai ter dinheiro, papapá. Doença, tá bem, papapá. Mas, é um ano de alerta. Tenha sabedoria e saiba pensar antes de falar, porque pode ter, inclusive, uma separação. Ela tem que falar menos. E eu nem sei qual das duas... Ah, minha filha, se é da Simara, Simara. Ô, amiga, quando chegar eu vou te dar esse papel em mãos. Eu conheço a Simara, é muito minha amiga, Diana. Eu vejo nela. Eu não sei qual das duas é, mas ela não pode falar. Cuidado, ó. Cuidado pra falar. Brigas na casa. Cuidado com os alimentos. Cláudia Leite, daqui a pouco vai cantar também. Claudinha, o que você viu pra Claudinha? A Cláudia Leite tá maravilhosa. Sucesso, mais sucesso. Um novo e grande empreendimento pra ela, financeiro, de outras coisas, a partir de julho. Sabe, Deus, o que ela vai investir. O que o marido dela faz? Empresário. Empresário dela. Não, não, mas não é dela, não. Eles vão construir alguma coisa nova aí, meio de julho. Se você encontrasse com a Luísa Sonza, agora, se ela passa, o primeiro recado que você ia dar pra ela. Pede pra tua mãe rezar, salve, rainha. E pra Isa? Pede pra tua mãe rezar, salve, rainha. Por que, ô, Márcio, salve, rainha. E pra Simone de Simária? Fecha a boca. Cláudia Leite? Não tenho nada pra falar pra Cláudia Leite. Aí eu acho que é inveja, mas assim, não liga não. Ela tá fechada, ela é macumbeira, né? Ela não é da dona. Eu acho que não, acho que ele é crente. Ele é crente, vira evangélico, acho que sim. Louvou, minha filha, louvou. Tem uma simpatia boa, a Dama da Noite e a Pomba Gira que ela rejeita esse ano, sabia? Acende uma velinha vermelha pra ela na segunda-feira do Carnaval. E peça, Dama da Noite, por favor, me traga um amor. Ué, quem cuida disso aqui, você acha que é Nossa Senhora? É a Dama da Noite, pô. Quem cuida? Estão falando bobagem? Não, óbvio. Meu, isso aqui é coisa da Dama da Noite, é. Aí a Márcia fala bobagem, fala bobagem? Não, óbvio. Agora, Márcia, tem alguma simpatia que a gente possa fazer pra evitar briga? Ou em casal, ou em relação de família? Salmo 40. De manhã, de noite, toda hora? Salmo 40 todo dia. E cala a boca. Agora, simpatia. Você falou de Cláudia Leite, milionária. Tem simpatia, não pra ficar milionário, mas tipo assim, arrumar um emprego que eu queira. Tem essas simpatias? Tipo, eu tenho o sonho de ser, além de estudar, óbvio. Você sabe que às vezes a pessoa não arruma emprego, me tanta inveja, pede pra mãe rezar. Tem uma coisa que eu acho fácil, é você fazer, eu acho muito legal, é você fazer 16 dias. Você quer muito uma coisa? Sim. Jejum, sexo, nem é um negócio lá. Olha... Nem masturbação. Não? Porque assim, o jejum intermitente eu faço. Até consigo falar assim, como é, agora sim? Sexo, álcool e carne vermelha. 16 dias. Você quer? Então, na hora você consegue. Menina, eu vou tentar, viu? Você viu? Você quer arrumar um boy? Quero. Abre um portal, o Portal do Amor. Todos os dias, às 9h15. Tá. A hora do amor. Você faz o Salmo do Amor, 111. E pede pro universo que venha o nome pra você. 9h15 ou de manhã ou da noite? 21h15. Menina, eu vou fazer mesmo isso. É bárbaro, é bárbaro. É bárbaro e bárbaro.